Bom, Carolina Guaidas teve uma notícia no cenário político aí, né, judicial, que sacudiu aqui, principalmente ali no Palácio Peratini, as famosas fake news, né, notícias falsas ali, sobre o que o STJ teria tornado ilegal um contrato de 2 milhões de reais fechado por Eduardo Leite em Pelotas, e aí ele poderia perder os direitos políticos, né. O próprio, esse acordo, na verdade, existe, essa ação existe, só que o nome do governador Eduardo Leite não é citado como o próprio Eduardo Leite acabou colocando uma nota, né, Carolina? Falou hoje, né, inclusive durante uma entrevista coletiva, e depois ele publicou uma nota sobre isso, mas claro que, né, ainda mais aí a gente começando a pensar já em corrida eleitoral, Cláudio, isso veio a público e causou uma polêmica. Então, pra gente entender exatamente, né, o que que tá acontecendo, temos entrevistado já conosco, né. Sim, o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos vai conversar com a gente pra saber, né, se não fosse, se o governador tivesse sido realmente citado aí, não tivesse, não tivesse sido uma fake news, ele teria, doutor, perdido os direitos políticos? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Cláudio, Carolina, faço extensão, meus cumprimentos à produção, na pessoa da Fernanda, da Ana Cláudia, e à equipe técnica dessa competente RDC TV. Olha, essa questão, na verdade, está na linha do que vocês ponderaram. O que houve foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, um acórdão de 15 laudas, onde o STJ, fazendo menção expressa de que o Tribunal de Justiça também entendeu assim, disse que, com base na análise do conjunto fático-probatório que consta daqueles autos, houve a não comprovação da inviabilidade da competição para justificar uma contratação por inexigibilidade de licitação. Ou seja, este foi o entendimento lá do STJ, repetindo o mesmo entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça. De prático, aqui, nesta decisão do STJ, tal qual a decisão do TJRS, não houve a condenação de ninguém à perda ou suspensão de direito político. Não houve isso. O que houve foi um recurso da entidade contratada e do município, buscando questões atreladas ao andamento do processo. Há, existe um processo lá em Pelotas, que foi classificado como ação civil pública e que sofreu uma suspensão enquanto era aguardado o desdobramento do feito junto ao STJ. Tanto é verdade que há uma certidão nos autos, que também me parece que de domínio público, porque ela circulou, afinal de contas trata-se de um governador de Estado e de uma ação que tem um relevo, uma importância, e naquela certidão, narratória, consta a suspensão do processo, aguardando o trânsito em julgado do STJ, para que lá na origem, então, haja a instrução para que se possa identificar, conforme disse o magistrado, que a época admitiu o cabimento da ação de improbidade, se os fatos se enquadravam ou não na seara da improbidade. Agora, doutor, inclusive, na nota do governador, ele fala, inclusive, entre aspas, estamos crescendo em relação à corrida presidencial e começam os ataques. O senhor que acompanha esse cenário eleitoral, de fato, agora, tudo pode virar uma notícia que muitas vezes é verdadeira e, de fato, se comprova, e a pessoa acaba, às vezes, inclusive, saindo da disputa, ou uma fake news que a gente tem visto isso acontecer tanto. A partir de agora, tem que ter muito cuidado também com a divulgação das informações e, realmente, um partido quer ir derrubando o outro. Isso começa a ser de praxe nessa época do ano, né? Verdade, Carolina. A rigor, a partir deste momento, nós estamos praticamente a um ano da eleição. Nós estamos hoje, no dia 1º de outubro. Então, nós estamos a pouco menos, pouco mais de um ano da eleição e, doravante, em função das aproximações partidárias, das definições iniciais de nomes de pré-candidatos, a especulação em torno de coligações e, mesmo nesse cenário, quando refere o nome de alguém em torno de algum ato, de alguma condenação, de algum acontecimento, é preciso, sim, ter um cuidado dobrado porque, muitas vezes, aquelas informações que circulam nas redes sociais, elas são despejadas de uma maneira irresponsável, elas são despejadas de uma forma superficial, sem borde o fato que realmente motiva a questão que gera a notícia. Neste caso aqui, em especial, a questão diz respeito a uma ação civil pública que, até o presente momento, não condenou ninguém. O que houve de concreto nesta ação civil pública foi o recebimento dela e a conversão da acusação em ação civil pública. Isso aconteceu, isso é um fato consumado, há uma certidão nos autos e há um trâmite processual que está, neste momento, sobrestado até que haja, com relação a esta decisão do STJ, a confirmação do trânsito enjulgado dos recursos lá pendentes. Esta, inclusive, é uma certidão recente, uma certidão de ontem. Então, os fatos colocados são concretos. Existe uma ação e o feito está suspenso. Também houve uma decisão do TJ e uma segunda decisão por parte do STJ em Brasília, da lavra do ministro Og Fernandes, que, indiscutivelmente, é um ministro preparado, um ministro estudioso, tem já uma respeitabilidade de caráter nacional, porque se trata de um magistrado de carreira, uma pessoa extraordinariamente culta e competente, e relatou uma acórdão, e o acórdão reiterou o entendimento do TJ. Mas, repita-se, não existe condenação de ninguém em suspensão de direito político. Doutor Antônio Augusto, olha, é muito importante, mas o senhor vê como o fato existe ali, só houve ali uma distorção do que realmente está acontecendo, mas esse acórdão realmente existe, o senhor falou. Ele é público, doutor Antônio Augusto? O senhor chegou a ter acesso a ele? Sim, é um acórdão público, é um acórdão lavrado em ação civil pública, é um agravo de instrumento, ou seja, é um recurso dentro de outro recurso. A decisão, Cláudio, não é uma decisão recente, é uma decisão de outubro do ano passado. Qual é a circunstância desta decisão? É que como o STJ, assim como todos os tribunais brasileiros, a um determinado momento, teve a suspensão dos seus trabalhos e, posteriormente, sobreveio a retomada, mas de maneira remota e, mesmo assim, com um fluxo de trabalho bem distinto do fluxo presencial, somente agora teve andamento esse recurso e somente agora ele foi publicado. Portanto, está acontecendo isso em praticamente todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro em função da pandemia. Então, o fato, na verdade, não foi reaquecido. O fato teve um fluxo natural distinto daquilo que se imaginava não houvesse a pandemia, mas ele aconteceu, a decisão foi lavrada, foi uma decisão tomada pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, a unanimidade. Ou seja, os ministros integrantes daquela composição entenderam que, diante do caso concreto, diante daquele material recursal que foi encaminhado até a turma, não ficou caracterizada a inviabilidade da competição a ponto de justificar uma contratação que inexigiu a licitação. Então, isso não significa dizer que houve a condenação. Agora, com o trânsito em julgado deste recurso, o processo horário que desencadeou toda essa tramitação volta ao seu normal com a instrução processual. Muito bem, doutor Antônio Augusto, muito obrigado, viu? O senhor sempre, a participação aqui, de uma maneira, o senhor explica, de uma maneira muito didática, principalmente para o nosso telespectador. E eu, em nome de toda a produção aqui da equipe da RDC TV, agradecemos. E, doutor, já lhe faço um convite adiantado aqui, como a Carol falou, né? A gente está há um ano, o senhor comentou, a gente está há um ano de eleições, provavelmente outras situações como essa vão acontecer e a gente vai pedir para o senhor dar esse seu esclarecimento dessa forma didática aqui para nós e para quem está nos acompanhando, doutor Antônio Augusto. Muito obrigado, viu? Oi, Cláudio, eu que mais uma vez agradeço a oportunidade de participar da programação da RDC TV. Eu sou soldado da RDC TV, sou soldado do Márcio Irion, sou soldado de todos vocês aqui, sempre à disposição e apostos. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Vamos conversando, doutor. Um ótimo final de semana, tá bom? Um bom trabalho.